Fala galera, tamo aqui ó Olha só onde é que a gente tá aqui ó Amigo Elencio Mendes Cara que me ajudou demais na criação Hoffman Pitch, Londrina, Paraná Tamo aqui só De olho, ó A menineira Olha a daça Dá uma olhada aqui ó Coisa mais linda, isso aqui é temperamento gente Isso aqui é temperamento ó Olha só Olha a estrutura desse moleque aqui ó Olha ali as meninas ó Oi Elenna Que coisa boa Oi Olha só isso aqui gente ó Olha só que temperamento ó Caraca que coisa mais linda Isso aqui é Hoffman Pitch, a linhagem consagrada do Brasil Tamo junto